Lucas, capítulo 1, do verso 26 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Não cessem de glorificar o nome do nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, irmãos. Nós somos o povo do aleluia. Nós somos o povo, irmãos, que manifesta a grandeza de Deus na face desta terra. Aleluia ao nome do Senhor. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se você não der glória, outro vai dar glória. Santo é o nome do Senhor. Então dá glória a você que está aqui hoje. Diga que Deus é bom junto de nós. Tem lugar, irmão, que não pode dar glória. Tem lugar que você não pode dar aleluia, que alguém já está olhando de cara feia para você. Santo é o nome do Senhor. Então aproveita. Aproveita esses minutos aqui. Glorifica o nome do Senhor. Bendito Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. A guia do Espírito Santo. Até onde o Senhor nos der. Glória a Deus. Capítulo 1, do verso 26 em diante. O anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que a saudação, que saudação seria esta? E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e poleás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo-lhe, o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Diz então Maria, eis aqui a tua serva, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Compra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E, donde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois, eis que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é a que creu, pois, hão de se cumprir as coisas que, da parte do Senhor, lhe foram ditas somente até aqui. Amém! Amém! Glória a Jesus! Glória a Deus nas alturas! Amados irmãos e irmãs que se encontram aqui hoje, o Senhor preparou, tomou os caminhos, eu percebi que nós estamos mais ou menos aqui, irmãos, em 150 irmãos, ou um pouco mais, agora é o nome do Senhor. Eu sempre digo, eu faço essa estimativa, tem casas que tem dois, tem casas que tem três, tem casas que tem quatro, tem casas que se junta a família toda para ouvir a palavra, tem quatro, cinco, seis. Então, esse número que se encontra aqui hoje, talvez seja muito maior, glória ao nome do Senhor. Tem irmãos aqui, irmãos da Bahia, tem irmãos de Pernambuco, do Ceará, tem irmãos, talvez até do estrangeiro, aleluia, do Rio de Janeiro. Tem irmãos de todos os lugares aqui hoje, irmãos, ouvindo esta palavra. Qual o intento, irmãos? Glória a Deus! Eu não sei o que o irmão está fazendo aqui junto conosco. Eu não sei o que a irmã está fazendo aqui junto conosco nesta tarde. Eu sei que, onde o Senhor Jesus passava, havia um povo, irmãos, clamando, chorando, pedindo que fizesse uma obra na sua vida. Havia uma multidão que queria tocar no Senhor. Havia uma multidão que queria ouvir palavras de vida eterna. Eu não sei a tua necessidade. Eu sei das minhas necessidades. Mas, irmãos, aquele que te conhece, desde o ventre da tua mãe, ele sabe, irmão, aquilo que você tem passado. Ele sabe aquilo que você tem passado, irmão. Ele sabe aonde o teu calo está doendo. Ele conhece cada aflição, cada lágrima, cada choro. Cada vez que você dobra o teu joelho do lado da tua cama, cumprindo ali, irmãos, o que o Senhor Jesus me ensinou. Entrar dentro do nosso quarto, irmãos, e buscar o nosso Deus de oculto. O Senhor conhece cada oração que sai da tua boca. Glória ao nome do Senhor. Talvez existam momentos que nós possamos dizer, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está acompanhando os meus passos na face desta terra? E o Senhor já dá a te dizer aqui, meu filho, minha filha, tu és um bem-aventurado de estar aqui nesta tarde, te diz o Senhor. Tu és um bem-aventurado, tu és uma bem-aventurada. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu te conheço mesmo antes dos médicos te receberem na face desta terra. Antes mesmo dos médicos te pegarem nas palmas das tuas mãos. Aleluia, eu já te conhecia. Eu já sabia a cor da tua pele, eu já sabia a cor dos teus olhos. Eu já te conhecia. Aleluia. Eu já sabia qual era o teu tipo sanguíneo. Glória ao nome do Senhor. Eu já conhecia as tuas células. Eu te conhecia por dentro e te conhecia por fora. Aleluia. Eu tenho te acompanhado desde o teu nascimento. Eu tenho te acompanhado desde a tua meninice. Eu tenho visto tudo aquilo que está ao teu redor. Aleluia. E quantas vezes. Aleluia. Alguém preparou uma armadilha para ti. Para que você caísse. Para que você se machucasse. Para que você morresse. Quantas e quantas vezes eu te livrei. Quantas e quantas vezes eu te guardei. Quantas e quantas vezes o laço foi jogado. Mas quando o laço foi jogado. Eu cortei. Porque eu te amava. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quantas e quantas vezes. Bendito ao nome do Senhor. Eu via que você iria cair no precipício. Mas eu coloquei uma ponte. Para que você se atravessasse do outro lado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A igreja nos ajuda na comunhão. Bendito ao nome do Senhor. Quantas e quantas vezes. Aleluia. Eu te guardei. Eu te protegi. Eu fui o teu escudo na hora da batalha. Porque se você entrasse na batalha de peito aberto. Você iria tombar. E você iria morrer. Mas cada vez que você entrou no campo de batalha. Eu estive na tua frente. Eu te guardei. Eu te protegi das lanças do adversário. Eu te guardei. Aleluia. Das flechas inflamadas. Fui eu que te guardei. Glória ao nome do Senhor. Porque na verdade você não estava vendo. Santo é o nome do Senhor. Mas a minha mão poderosa. Aleluia. Quebrou o arco do arqueiro. Glória ao nome do piador. A minha mão poderosa. Quebrou a flecha do precheiro. Glória ao nome do Senhor. A minha mão poderosa. Te protegeu. O meu manto. Aleluia. Te cobriu. E te escondeu dos olhos do diabo. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus nas alturas. Glória ao irmão que está aqui na sala do Zoom. O irmão que está neste momento nos ouvindo aí. Aleluia no YouTube. Bendito é o nome do Senhor. Saiba você, querido. Saiba você, querida. O Senhor é aquele que Ele tem me visto. Ele tem te visto e tem visto a todos nós. O Senhor neste momento nos contempla. O Senhor sabe onde você está. O Senhor sabe que momento você está passando na vida. O Senhor sabe, aleluia. Muitas vezes, bendito é Deus nas alturas que você se sente dentro de um poço. Aleluia. Com a lama até o pescoço. Glória ao nome do Senhor. Como estava Jeremias, irmãos. Bendito é o nome do Senhor por falar a verdade. Por pregar a verdade. Por dar o recado. Glória ao nome do Senhor. O Senhor mandou, aleluia, Ele pregar. Aleluia. Pegaram Ele e jogaram dentro de um calabouço. Jogaram Ele dentro de um poço. Glória ao nome do Senhor. Você entrou aqui hoje depressivo. Você entrou aqui triste. Você entrou aqui, aleluia, dizendo. É só um milagre na minha vida. É só uma obra na minha vida. É só Deus para me resgatar. Glória ao nome do Senhor. E você tem olhado para cima. Bendito é Deus nas alturas. E tem falado como salmista. De onde me virá o socorro? E o Senhor já deve pregar aqui hoje. Bendito é Deus nas alturas. O agraciado do Senhor. O agraciada do Senhor. O Senhor te diz por esta palavra. Aleluia. Eu estou gerando coisa nova na tua vida. Eu estou gerando obras novas na tua vida. Eu estou gerando livramento novo na tua vida. Eu estou gerando alegria nova na tua vida. Eu vim para te dizer. E para te pregar aqui dentro. Glória a Deus nesta sala hoje. Glória ao nome do Senhor. Eu vou entrar onde precisa entrar. Glória ao nome do Senhor. Eu entro na tua mente. Glória a Deus das alturas. Eu entro na tua mente. Aleluia. Eu entro nos teus olhos. Eu entro na tua boca. Glória ao nome do Senhor. Eu entro na tua faringe. Eu entro nos teus ouvidos. Aleluia. Eu entro. Glória ao nome do Senhor. Nos teus pulmões. Eu entro nos teus rins. Aleluia. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Aleluia. Bendita a todas as alturas. No teu aparelho digestivo. Glória ao nome do Senhor. Eu entro no teu aparelho reprodutivo. Glória ao nome do Cordeiro. Santo é o nome do Senhor. Eu entro no teu sangue. Eu entro nas tuas células. Eu entro aonde precisa entrar. Glória ao nome do Senhor. Bendita a Deus das alturas. Modifico o que precisa ser modificado. Para o meu nome ser glorificado na face desta terra. Oh mulher provada. Oh homem provado que entrou aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. O Senhor te prega. Aleluia. Tu és um bem-aventurado. E tu és uma bem-aventurada. Salve a graciada do Senhor. Salve a graciada do Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor é na tua vida. O Senhor está no teu barco. Te prega a Deus desta tarde. Glória ao nome do Senhor. Ah Senhor. Aleluia. Eu não gero nada. Senhor. Eu não tenho nada. Bendita a Deus das alturas. Me encontro seco. Me encontro. Aleluia. O vaso está vazio. Santo é o nome do Senhor. Se balança o vaso cacá. E se balança o vaso calar. Não tem nada dentro dele, Senhor. Glória a Deus das alturas. Oh irmão que está aqui hoje. Te prega a Deus aqui por esta palavra. Aleluia. Assim como apareci na vida de Maria. Eu vou aparecer na tua vida. Não podia gerar. Não era casada ainda. Glória ao nome do Senhor. Bendita a Deus das alturas. Como, Senhor? Como? Como que eu vou gerar? Eu não conheço o varão. Glória ao nome do Senhor. Mas saiba de uma coisa, Maria. O que você vai gerar? Aleluia. Não vai vir da terra. Mas vai vir do reino da glória. Glória ao nome do Cordeiro. E te prega a Deus por esta palavra. Na profecia santa que vem do céu. Glória ao nome do Cordeiro. Senhor, mulher de Deus. Você vai gerar coisa boa na minha presença. Glória ao nome do Cordeiro. Glória ao nome do Cordeiro. Bendita a Deus das alturas. Você prega a Deus aqui dentro hoje, irmão. Glória ao nome do Senhor. Você vai andar de cabeça erguida. com aquilo que eu colocar dentro da tua alma. Glória ao nome do Cordeiro. Bendita a Deus das alturas. Não, 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 não. Não podia gerar. Não podia gerar. Não podia, irmão. Não podia. Maria não era casada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é Deus das alturas. Era a noiva de José. Mas uma coisa é certa, irmão. Aquilo que Deus quer fazer, Deus vai fazer. E não vai pedir licença pra ninguém. Porque o nosso Deus, irmão. Glória ao nome do Cordeiro. Glória ao nome do Cordeiro. Glória ao que a frase aos seus olhos. Glória ao nome do Senhor. Bendita a Deus das alturas. E tem alguém aqui dizendo. Aleluia. Será. Tira o será agora. Bendita a Deus das alturas. Porque se você não tirar o será. Eu vou passar por cima dele. Glória a Deus das alturas. Santo é o nome do Senhor. Receba fé por esta palavra. Ô Maria, graciada de Deus da terra. O Senhor está dizendo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Aonde tu passares. Eu sou contigo. Aleluia. Na tua vida espiritual. E na tua vida material. Aleluia. Precisa ser gerado. Coisas boas aí. Aleluia. Precisa ser gerado. Coisas de Deus aí, irmão. Santo é o nome do Senhor. Precisa. Alguma coisa de Deus. Precisa aparecer. Santo é Deus nas alturas. Você está cansada. Você está cansado. Você chegou aqui desanimado. Você chegou aqui rastejando. Glória ao nome do Senhor. Pedindo. Pedindo. Batendo. Clamando. Desesperada. Garantando os cabelos. Eu preciso de Deus. Eu preciso de um milagre. Eu preciso da mão de Deus da minha vida. Glória ao nome do Senhor. Eu preciso, Senhor. Se Deus não me ajudar. Se Deus não aparecer. Aleluia. O que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de mim mês que vem? O que vai ser de mim no ano que vem? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou estar viva? Glória ao nome do Senhor. Ô tristeza. Glória a Deus das alturas. Deixe o meu servo em paz. Deixe a minha serva em paz. Deixe o meu moço em paz. Porque ele precisa cantar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem muito crente aqui hoje que precisa cantar. Tem muito crente aqui hoje que precisa salmodear. Tem muito crente que entrou aqui chorando. Tem muito crente que chorou. Aleluia. Que você chegou aqui. Bendita. Você chegou pela misericórdia. Santo é o nome do Senhor. Bendita é Deus das alturas. Eu me encontro seco, Senhor. Eu me encontro como aquela árvore. Aquela árvore. Aleluia. Bendita é Deus. Que está ali. Só tem uns galhos. Não tem mais folha nenhuma. Não tem mais fruto nenhum. Aleluia. Mas o Senhor te prega hoje aqui. O Senhor prega para todos nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aquilo que está seco vai viver. Que diz o Senhor. Aquilo que está morrendo vai viver. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A árvore que está para ser cortada. Te prega a Deus aqui hoje. Não será cortada. Santo é Deus das alturas. Já pegaram ali. Vendito o nome santo do Senhor machado. Para dar a primeira paulada. Glória a Deus das alturas. A primeira machadada. Mas vamos matar. Mas vamos destruir. Porque não tem mais jeito. Aleluia. Não tem mais folha. Não dá mais sombra. Glória ao nome do Senhor. Esta árvore não dá fruto. Aleluia. Tome no cordeiro. Mas Deus te prega por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Eu estou pegando o machado agora na mão. Eu estou tomando o machado na minha mão. Aleluia. Bendito é Deus das alturas. Você não vai morrer na minha presença. Não, 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 não. Eu vou te adubar. Eu vou te limpar. Eu vou te purificar. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus das alturas. Eu vou regar com a minha palavra. Receba a água do céu aí, irmão. Receba a água do céu aí, irmão. Glória a Deus das alturas. Receba o refrigério. Vindo do reino da glória de Deus. Aleluia ao nome do Senhor. Te prego o Senhor aqui por esta palavra. Aleluia. Bendito é Deus das alturas. Não. Você não será arrancado da terra. Não, 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 não. Você, aleluia. Bendito Deus. Estão querendo arrancar a árvore. Aleluia. Bendito Deus. Porque esta árvore está atrapalhando alguma coisa. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. É um terreno. Aleluia. Muito grande. Bendito Deus. E você está plantada no meio desse terreno. Aleluia. Alguém quer arrancar você. Alguém quer tirar você. Santo é Deus. Esta árvore está atrapalhando. Bendito é o nome do Senhor. Esta árvore está engordando. Aleluia. O Senhor nos diz aqui por esta palavra, igreja. Glória ao nome do Senhor. Tu dará frutos. Tu serás abençoado. Tu serás valendo. E tu vai crescer. Santo é o nome do Senhor. E terá, aleluia, muitos frutos para alimentar aqueles que passam ao teu redor. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus nas alturas. E alguém vai olhar e vai dizer. Mas eu passei aqui dias atrás. Não estava seca. Não estava morrendo. Glória ao nome do Senhor. Mas agora tem até fruto. Aleluia, Deus eterno e santo. É isso mesmo que Deus vai fazer. Santo é o nome do Senhor. Goste quem gostar. E goste quem não gostar. Glória ao nome do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmão e irmã. O nosso Deus, ele tem poder nos céus, na terra e manda até no inferno. Glória ao nome do Senhor. Então hoje tem um decreto de Deus aqui. Ah, para aquele que não gera. É, é para aquele que não gera. Para aquele que estava morrendo. Para aquele que estava seco. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus nas alturas. Tu vai gerar coisa boa. Aleluia, tu vai ter coisa boa. Tu vai ter para dar. Glória ao nome do Senhor. Tu vai matar a fome de muitos. Bendito é Deus nas alturas. Aleluia, Deus eterno. Tu vai ter, irmão. Aleluia. Um estoque abençoado. Para dividir com aqueles que passarem ao teu redor. Aleluia, o nome do Senhor. Tem fé dentro do teu coração, irmã. Tem fé dentro do teu coração, irmã. Aleluia. Hoje você pode não ter nada. Mas amanhã Deus pode virar o teu cativeiro. Santo é o nome do Senhor. Hoje você está seco. Hoje você está empobrecido. Aleluia. Mas amanhã o milagre pode acontecer. Glória ao nome do Senhor. E para o nosso Deus, irmão. É como o piscar de olhos. Hoje você não tem nada. Mas amanhã Deus pode te dar. Glória ao nome do Senhor. O vinho estava acabando. Não, não, não. O vinho acabou. Aleluia. Bendito é Deus nas alturas. Aquele homem e aquela mulher. Os donos da festa ficariam envergonhados. Glória ao nome do Senhor. Que vergonha. Bendito é Deus nas alturas. O vinho acabou. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus passou lá. Aleluia. E fez a água, irmãos. Bendito é Deus nas alturas. Ser transformado em vinho. Glória ao nome do Senhor. Haverá transformação. Haverá abenção. Haverá alegria. Haverá festa. Glória ao nome do Senhor. Haverá o Senhor enchendo, irmão. As talhas. Bendito é Deus nas alturas. Do vinho. Bendito é Deus nas alturas. Abençoado, irmão. O vinho melhorado. O vinho. Bendito é o nome santo do Senhor. Que quem beber. Aleluia. Deus eterno e santo vai dizer. Verdadeiramente. Este é o melhor vinho que eu já bebi. Oh, igreja. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está falando de comer. O Senhor está falando de beber. Bendito é o nome do Senhor. Tudo terá pra dar. E não pedirá emprestado pra ninguém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus vai virar o cativeiro de Mão Alexandre. Deus vai virar o cativeiro dessa igreja. Deus vai virar o cativeiro da Irmã Ângela. Deus vai virar o cativeiro. Glória ao nome do Senhor. Consiga cair. Aleluia. Em outro país. Você que está ouvindo essa palavra agora. Glória ao nome do Senhor. Saiba de uma coisa. O Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele não pedirá permissão pra ninguém. Glória ao nome do Senhor. E alguém ainda está dizendo aí. Aleluia. Mas será, Senhor? Eu já te falei. Tira o será. Glória ao nome do Senhor. Continua fazendo a minha vontade. Eu creio. Continua fazendo aquilo que eu quero. Aquilo que eu já determinei pra você. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus das alturas. Saiba de uma coisa. Glória ao meu servo ou minha serva. Você vai cantar um cântico de alegria. Um cântico de vitória. Assim como eu fui com Maria. Cheguei naquela cidade de Nazaré. Aleluia. E tomei aquela mulher nas palmas das minhas mãos. Assim que diz o Senhor por esta palavra. Eu estou entrando no teu estado agora. Eu estou entrando na tua cidade agora. Eu estou entrando no teu bairro agora. Eu estou entrando na tua rua agora. Agora é o nome do Senhor. Fecha os teus olhos espirituais aí. Fecha os teus olhos materiais aí. Porque o Senhor te diz agora. Eu estou te pegando no colo. Sinta o meu abraço. Sinta o meu refrigério. Sinta a libertação. Sinta o meu amor. Sinta, 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 sinta. Aleluia. Tu vai gerar. Glória ao nome do Criador. Tu irá gerar. Glória a Deus. Tu irá gerar. Aleluia. Tu irá. Aleluia. Carregar nas tuas mãos e nos teus braços. Glória a Deus. A bênção de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tu vai abraçar uma alegria. Tu vai abraçar. Aleluia. Uma obra. E esta obra, irmão, irmã. Ela não ficará debaixo somente do teu teto. Aleluia. Esta obra que Deus vai fazer na tua vida. Ela vai para bem longe. Glória ao nome do Senhor. A bênção que vai chegar na tua casa. A bênção que vai chegar na tua vida. Aleluia. Vai ser alegria para muitos. Glória ao nome do Senhor. Naquele dia, irmão. Aleluia. Foi o anúncio do anjo para Maria. Glória ao nome do Senhor. Que ela geraria o Filho de Deus na face desta terra. Santo é o nome do Senhor. E hoje o Senhor te fala por esta palavra. Eu vou gerar coisa boa dentro de ti. Eu vou gerar coisa boa na tua vida. Eu vou gerar. Eu vou gerar. Eu vou aparecer. Vai nascer coisas novas no caminho. Aleluia. A terra que está seca. Santo é o nome do Senhor. Ela vai ter uma grande bênção. Ela vai ter uma grande lavoura. Porque a chuva de Deus, irmão, vai passar no teu canteiro. Glória ao nome do Criador. Eu vou regar a terra. Eu vou regar aquilo que está seco. Glória ao nome do Senhor. Eu vou aparecer. Eu vou limpar. Eu vou purificar. Mas uma vez que o Senhor te fala. Eu vou transformar aquilo que precisa transformar. Santo é Deus nas alturas. Maria, irmão. Aleluia. Ela falou ali para o Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Faz segundo a tua vontade na minha vida. Então o Senhor te diz também por esta palavra. Você pode dizer aí, irmão, dentro do teu coração. Aleluia. Senhor, eis-me aqui. Senhor, se usa do vado. Da maneira que tu queres, Senhor. Aleluia. Tu me escolheu. Louvado seja o teu nome. O igreja, o Senhor está te falando aqui. Eu te escolhi para a vida eterna. Eu te escolhi para entrar no céu. Eu te escolhi para te abençoar. Eu te escolhi. Glória ao nome do Senhor. Para, aleluia. Alegrar a minha seara. Santo é Deus nas alturas. Aleluia. Tu és homem de Deus. Tu és mulher de Deus. Levanta a tua cabeça. Porque hoje eu estou te dizendo. Glória ao nome do Senhor. Eu estou na tua vida. Eu estou no teu barco. Eu estou dentro da tua casa. Eu estou dentro do teu trabalho. Eu estou dentro da tua faculdade. Eu vou tirar aquilo que está demais. E vou colocar aquilo que é meu. Glória ao nome do Senhor. Bendita a Deus nas alturas. Oh, igreja de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Haverá coisa nova aparecendo aí. Haverá coisas boas aparecendo na tua vida. Aleluia. Tem crente, irmão. Tem crente, infelizmente. Tem crente, irmãos. Aleluia. Nós vamos citar algo aqui. Não escandalize não, viu, irmão? Mas acho que todo mundo aqui foi criança. Santo é o nome do Senhor. Antigamente, irmãos. Aleluia. Aparecia. Aparecia, irmãos. Um desenho. Aleluia. Na televisão. Santo é o nome do Senhor. Um desenho, irmão, de uma hiena. Glória a Deus nas alturas. E aquela hiena, irmãos. Ela ficava com a cabecinha assim do lado. Irmãos. E dizia assim. Oh, céus. Oh, vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Espero que não seja só o irmão Alexandre que era desse tempo aí. Santo é Deus nas alturas. Mas, irmãos. Aquela hiena. Aleluia. Ela ficava ali, irmão. Com aquela cara de coitada. Ela ficava ali só reclamando. Santo é o nome do Senhor. Irmão, tem tanto crente no nosso meio, irmão. Que é igual aquela hiena. Santo é Deus nas alturas. Que só fica com a cabecinha do lado. Chorando. Resmungando. Reclamando. Aleluia. É o nome do Senhor. Santo é Deus nas alturas. Mas o Senhor te diz aqui hoje. Para de reclamar. Vai orar. Vai dobrar o teu joelho. Vai fazer calo no teu joelho. Santo é Deus nas alturas. Porque eu quero aparecer com coisa boa na tua vida. Santo é Deus nas alturas. Mas se você não orar. Aleluia. Fica difícil. Santo é o nome do Senhor. Você vai se afastando. Você vai se afastando. Você vai ficando mais longe. Mais longe. Mais longe do Senhor. Aleluia. Meu Deus eterno e santo. Tropeça aqui. Tropeça lá. Aleluia. Deus eterno. Aleluia. Aleluia. Tem crente no nosso meio, irmão. Aleluia. Que só sabe a minha boca para reclamar. Só sabe abrir a boca. Aleluia. Aleluia, Deus. Ô, igreja. Aleluia. Muitos reclamam. Muitos, muitos, muitos reclamam. Aleluia. Aleluia. Pedem, 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 pedem. Ele não agradece nunca, irmãos. Ele não agradece. Ele não agradece. Deus está aparecendo de alguma forma, mas ele não agradece. Aleluia. Ele só resmunga. É aquele crente reclamão. Aquele crente, irmão. Aleluia. Bendito Deus. Aquele crente que só vive, irmão. Deixando ele mesmo triste. E deixa também o zogo triste que está ao redor. Ele se encontra, irmão. Aleluia. Aquele crente negativo. Santo é o nome do Senhor. Bendito Deus. Mas hoje o Senhor fala para o reclamão. O Senhor fala para aquele que anda de cabeça baixa. O Senhor fala para aquele. Bendito é Deus das alturas. Aleluia. Que fica só cobrando, 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 Senhor. Bendito Deus. Eu vou mudar isso também. Bendito é Deus das alturas. Eu vou tirar essa tristeza. Eu vou arrancar essas reclamações. Dora o nome do Senhor. Eu não quero crente reclamão. Aleluia. Eu quero crente que glorifique. Eu quero adoradores. Bendito é o nome santo do Senhor. Que possa andar no meio da rua cantando. Que possa andar no meio da rua louvando. Que possa estar dentro da tua casa. Bendizendo, Senhor. Que possa dizer assim que amanhece. Deus. Eu acordei. Porque tu me deu vida, Senhor. Aleluia. Tome-se e tira as palmas das tuas mãos, Senhor. E se for a tua vontade. Me abençoa no levantar. Me abençoa no andar. E me abençoa no deitar. Glória ao nome do Senhor. Ah, igreja. Muita coisa vai mudar. Glória a Deus das alturas. Aprenda. Amém, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aprenda a agradecer. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a buscar o Senhor. Aprenda a bater na porta da misericórdia. Mas não é, irmão. Só reclamando, reclamando, reclamando. Não, 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 não. Aleluia. Louve o nosso Deus. Aleluia. Faça como Maria, como nós vemos aqui. Glorifica o nome do Senhor. O Senhor está passando aqui para te dizer. Eu quero abençoar a minha igreja. Eu quero dar coisa boa para a minha igreja. Eu quero que você me louve. Eu quero que você me bendiga. Eu quero que você conte para um e conte para outro. Olha, Deus apareceu. Mas como que Deus apareceu? E você vai contar o milagre que Deus fez. Aleluia. Mas como que Deus fez? E você vai contar para Ele como que Deus fez. Glorou o nome do Senhor. Eu te quero glorificando. Eu te quero bendizendo. Eu quero que você anuncie para as nações. Aquilo que eu estou fazendo. E aquilo que eu vou fazer na tua vida. Irmãos. Aleluia. O Senhor nos dá claro aqui. Eu estou cortando alguma coisa. Aleluia. Na vossa vida. Que está impedindo a minha obra. Glorou o nome do Senhor. Eu estou cortando. Eu estou passando. Glorou o nome do Senhor. Alguém colocou uma fita dizendo. Daqui você não vai passar. Mas o Senhor te prega. Que hoje por essa palavra. Eu estou cortando. Aleluia. Eu estou abrindo. Você vai chegar do outro lado. Dizendo que eu sou bom na vossa vida. Oh igreja. Esta é a palavra que o Senhor nos envia aqui. Nesta tarde. Bendito é o nome do Senhor. Maria gerou algo do céu. E alguém precisa gerar alguma coisa aqui. Aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia o nome do Cordeiro. Ah irmão. Ela saiu daí feliz. Ela saiu dali contente. Regozijando. Santo é o nome do Senhor. Igreja. Ah. Aleluia. E como nós vemos aqui. Depois ela foi para as montanhas irmãos. As montanhas de Judá. Onde estava ali irmãos. A sua prima. E quando chegou ali. Saudou a sua prima. E quando saudou a sua prima. Aleluia. A criancinha que estava irmãos. No ventre de Isabel. Pulou irmão. Dentro do ventre. Porque irmãos. Era um espírito falando com outro espírito irmão. Aleluia. Eram duas crianças irmãos. Que estavam sendo geradas ali irmão. Aleluia. Meu Deus do Eterno e Santo. Porque o Senhor ordenou. no céu. Então te diz o Senhor aqui. Diz o Senhor para todos nós. Aleluia. A tua benção. Vai fazer muitos espíritos irmãos. Aleluia. Se alegrar. Glória ao nome do Senhor. O espírito que está batido. O espírito que está caído. Quando você chega lá e saudar. Aleluia. Aleluia. Alguém vai se levantar do pó. Glória ao nome do Senhor. A tua saudação. Aleluia. Libertou a minha alma. A saudação que eu ouvi na tua boca. Glória ao meu Senhor. Ela me levantou do pó. Aleluia. Meu Deus do Eterno e Santo. Você está hoje irmão. Sendo irmão separado. Aleluia. Para entrar no meio das nações. Aleluia. Meu Deus do Eterno e Santo. Hoje o Senhor te dá uma missão. Vai meu servo. Vai minha serva. Glória ao nome do Senhor. Porque eu vou te encher do meu Espírito Santo. Glória a Deus na altura. Aonde você coloca a planta do teu pé. Aleluia. Alguém vai ter que dizer. Verdadeiramente. Está vindo aí um cidadão do céu. Ah, verdadeiramente. Eis aí uma mulher de Deus. Glória ao nome do Senhor. Você vai, irmão da glória. Você vai viajar. Não, não, não. Para com esse negócio de parar. Para com esse negócio, irmão. Aleluia. Deus do Eterno e Santo. Ah, estou desanimado. Senhor, estou desanimada. Não estou aguentando mais. Senhor, aleluia. É só prova, Senhor. É só prova. É só luta. É só guerra. Glória ao nome do Senhor. Só que o Senhor te fala aqui. Eu te chamei para marchar. Glória ao nome do Senhor. Eu te escolhi, meu servo. Como escolhi Maria naquele dia. Aleluia. Deus do Eterno e Santo. Onde o Senhor está falando aqui. Tem um chamado na vossa vida. Tem uma separação aqui por esta palavra. Aleluia. Eu te escolhi, meu filho. Eu te escolhi, minha filha. O jeito que você está. Você não pode ficar. Glória ao nome do Criador. O Senhor está te falando aqui. Glória a Deus das alturas. Levanta do pó que você está. Aleluia ao nome do Senhor. Levanta. Levanta a tua cabeça. Porque eu estou falando hoje. Eu vou te coroar. Aleluia. Eu vou te anunar. Eu vou te dar coisa boa. Santo é o nome do Senhor. Você vai ter munição. Bendita Deus das alturas para enfrentar muito o gigante aí. Quando o gigante aparecer, o gigante vai cair. Glória ao nome do Senhor. Mas é pela tua força? Aleluia. É pela força do teu braço? Glória ao nome do Senhor. É porque você conhece a palavra? É porque você conhece o evangelho de capa a capa? Não, irmão. É porque Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser glorificado. Glória a Deus. Glória ao nome do Criador. Bendita Deus das alturas. Oh, Maria que se encontra aqui. Receba a porção do céu aqui na tarde. Oh, Pedro. Oh, João. André. Glória ao nome do Senhor. Oh, meu servo. Minha serva. Meu discípulo. Meu apóstolo. Bendita Deus das alturas. O Senhor me envolveu para um grande milagre na terra. Aleluia ao nome do Criador. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Levanta do pó que você está. Aleluia. Assim como os anjos. Aleluia. Assim como o anjo entrou em Nazaré. Hoje o anjo passa na tua casa. Hoje o anjo passa na tua cidade. Hoje o anjo está dizendo para você. Salve a graciada do Senhor. O Senhor é contigo. Glória a Deus da doutrina. Está bom desta palavra, irmão? Glória ao nome do Senhor. O Senhor é contigo. Por onde quer que você nasce. Por onde quer que você passar. Aleluia. Aonde você colocar a planta do teu pé. Eu vou colocar a minha também. Glória ao nome do Senhor. O enfermo vai ficar sã. A libertação vai chegar. Aleluia. O cego vai ver. O nudo vai falar. Glória ao nome do Cordeiro. Porque os meus milagres não param. Os meus milagres. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eles sempre aconteceram. E sempre vão continuar acontecendo. Porque é promessa minha na tua vida. É promessa minha na tua vida. Aleluia. Glorifica o meu nome. Bendita a Deus das alturas. Porque eu estou vindo aí. Ao teu encontro. O que é dito, Senhor? Aleluia. Eu estou vindo com coisa nova. Aleluia. Eu estou vindo com coisa do céu. Eu estou vindo com decreto novo. Hoje eu estou virando a página na tua vida. Dizendo. Bendita o nome do Senhor. Eu estou escrevendo uma nova história. Estou escrevendo uma nova história na tua vida. Estou escrevendo uma nova história. Aleluia. Bendita é Deus. Aleluia. Um decreto foi feito no inferno. Dizendo que você seria um derrotado. Dizendo que você seria uma derrotada. Dizendo que não adiantava você plantar. Bendita é Deus. Porque você, aleluia, você ia plantar de dia. E o inimigo ia arrancar de noite. Aleluia ao nome do Senhor. Dizendo que a tua lavoura não ia dar fruto. Dizendo que a tua lavoura, aleluia, seria minguada. Bendita é Deus. Mas o Senhor te prega aqui hoje. O Senhor prega para todos nós. Eu estou pegando a minha parte. Oxalá que todos estejam pegando a sua. Glória ao nome do Senhor. Como nós dissemos aqui agora há pouco. Irmão Alexandre não sabe da vida de ninguém. Eu não sei da vida de ninguém. Glória ao nome do Senhor. Mas o nosso Deus. Como foi o comecinho desta palavra. Ele me conhece. Ele te conhece e conhece a todos nós. Ele conhecia Maria. Ele conhecia Isabel. Aleluia. Isabel também não podia não gerar. Isabel e Zacarias já eram velhos. Os costumes da mulher já tinham passado. Glória ao nome do Criador. Oi, igreja de Jesus Cristo. Bendito Deus. Alguém está dizendo aí. Senhor, não tem mais jeito. O tempo passou. Eu não vou abraçar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor te fala por esta palavra. Aleluia. Eu gero o que eu quiser gerar. Eu faço aquilo que eu quero. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus nas alturas. Aleluia. O Deus eterno. Eu vou envergonhar. Quem precisar envergonhar. Mas a tua cabeça vai se levantar. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. O nome de Deus precisa ser glorificado nas alturas da terra. Irmãos, esta palavra que o Senhor nos envia aqui. Esta palavra que o Senhor nos dá. Esta palavra que o Senhor nos revela. Santo é o nome do Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Irmãos, Maria. Aleluia. Foi escolhida por Deus. E você. Saiba bem disso. Você foi escolhido por Deus. Você. Aleluia. Não é uma obra qualquer. Você é obra de Deus. Nós somos obra de Deus, irmãos. Você está aqui hoje ouvindo esta palavra? Porque o Senhor enxergou. Aleluia. Aquilo que está acontecendo na tua vida. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, irmãos. Ele tem jeitinho para tudo. Aleluia. O médico diz que não. Aleluia. O juiz. Amém. Não. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O engenheiro diz que não pode. Santo é Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Muitos dizem que não. Mas o Senhor te fala. Se eu quero. Quem impede a minha obra. Santo é o nome do Senhor. Quem é que vai impedir. Eu operar na vossa vida. Aleluia. Vou fazer aparecer. O manancial de águas. No meio do deserto. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus. Mas o que aconteceu? Foi Deus que apareceu. Foi Deus que fez surgir. Foi o milagre que apareceu. Foi o milagre que chegou. Aleluia. O nome do Senhor. Haverá nascentes aparecendo. Onde não era. Aleluia. Aleluia. Vai aparecer. Vai arrebentar. Glória ao nome do Senhor. Vai aparecer. Bendito é Deus na altura. Nascente no meio do deserto. Glória ao nome do Senhor. Eu vou fazer um ases ter prega a Deus aqui hoje. Eu vou fazer um ases aparecer. Glória a Deus nas alturas. Eu sou criador. É isso mesmo, irmã Márcia. O Senhor é criador. Glória ao nome do Senhor. O Senhor, Ele cria caminhos, irmão. Que não subiu na nossa mente. Não desceu no nosso coração. E de repente, Deus aparece. Um milagre surge. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus nas alturas. Por quê, irmão? O nosso Deus é misericórdia. Glória ao nome do Senhor. O nosso Deus, irmão. Aleluia. Ele faz quebrar as correntes. Bendito é Deus nas alturas. Ele faz, irmão, aquilo que Ele quer. Glória ao nome do Senhor. O anjo de Deus, mais uma vez, prega que hoje, por esta palavra, eu vou gerar coisa nova na vossa vida. Amém, Jesus. O recado de Deus está aí. Glória ao nome do Senhor. O recado de Deus está aí, igreja. Você, nós, todos nós, vamos gerar. Nós daremos frutos, irmãos. Aleluia. A árvore que estava morrendo. A árvore que estava seca. A árvore que estava para ser arrancada. A árvore que estava atrapalhando. Glória ao nome do Senhor. Ela dará frutos. Aleluia. Muitos vão passar. E muitos vão comer. Glória ao nome do Senhor. Ô, irmão. Irmã. Bendita Deus. O Senhor nos revela aqui agora. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Abre a tua boca, irmão. Abre a tua boca, irmã. Glória a Deus. Prega. Prega com ousadia. Prega com alegria. Prega aquilo que Deus te der. Não fecha a tua boca. Não, 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 não. Não fecha a tua boca. Sacia a fome de um aqui. E sacia a fome de outro lá. Aleluia ao nome do Senhor. Tem muita gente perecendo. Porque não tem o que comer. Tem muita gente perecendo. Porque não tem a palavra. Glória ao nome do Senhor. Só que leva, irmão. Leva o pãozinho celestial lá. Leva. Tem casa que está chorando. Tem casa que está precisando de ti. Tem casa que está precisando de uma visita. Tem casa que está precisando de uma libertação. Lá, leva a libertação. Por esta palavra que diz o Senhor. Hoje você sai daqui com uma missão, irmão. Hoje você sai daqui com uma missão. Aleluia. A missão do anjo. Glória ao nome do Senhor. Meu anjo, vai lá e anuncia para Maria. Porque ela vai gerar. Glória ao nome do Senhor. E hoje você sai daqui com uma missão. Aleluia. Eu estou te dando vida. E é vida com abundância. Glória ao nome do Senhor. Então leva a vida para aquele que precisa de vida. Leva a minha palavra para aquele que precisa de palavra. Leva a minha libertação. Leva lá o meu dom. Glória ao nome do Senhor. Coloca a mão na cabeça. Aleluia. E a minha benção vai chegar lá. Glória ao nome do Criador. Oh, igreja de Jesus Cristo. Nós queremos parar essa palavra. Nós queremos acabar com essa palavra. Queremos finalizar essa palavra. Mas o Senhor nos segura aqui. Glória ao nome do Senhor. Tem alguém que está dizendo. Bendita Deus da altura. Oh, meu Deus. Será que eu posso com tudo isso? O Senhor te diz. Oh, Maria. Oh, Pedro. Oh, João. Seja lá o nome que for. Bendita o nome do Senhor. Tu vai gerar coisas boas da minha presença. Eu vou gerar coisas boas da tua vida. Eu vou aparecer com um milagre. Glória ao nome do Senhor. Eu estou te sustentando nas minhas mãos. Já era para você ter caído há muito tempo. Já era para você ter rasgado as tuas vestes há muito tempo. Já era para você. Aleluia. Bendita Deus da altura. Estar fedendo há muito tempo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Pela morte. Bendita Deus da altura. Que chegaria na tua casa. Mas hoje o Senhor prega para todos nós aqui. Aleluia. Deixei a sepultura. Aleluia. Estou te levantando. Para uma grande obra na terra. Glória ao nome do Senhor. Oh, Lázaro. Sai para fora. Oh, Lázaro. Sai da sepultura. Oh, Lázaro. Vim com o nome do Senhor. Sai daí de onde você está agora. Bendita Deus da altura. Porque eu vim com um renovo na vossa vida. Eu vim para fazer uma obra nova na tua vida. Eu vim para erguer a tua cabeça. Eu vim para envergonhar. Aleluia. A sinagoga de Satanás. Glória ao nome do Criador. Dá glória por esta palavra. Oh, homem de Deus da terra. Oh, mulher de Deus da terra. Eu vim para te limpar. Eu vim para te abençoar. Eu vim para te dar vida. E vida com abundância pela minha palavra. Glória ao nome do Senhor. Tu és um milagre. Tu és um milagre na minha presença. E tu vai continuar sendo um milagre. Porque eu sou Deus na vossa vida. Bendita Deus da altura. Sai do buraco que você está. Ah, me dá a tua mão agora. Estende a tua mão espiritual aí, irmão. Estende a tua mão espiritual aí. Eu estou entrando com a minha mão no buraco agora. E te digo. Sai daí, meu servo. Sai daí, minha serva. Eu preciso envergonhar. Glória a Deus. Eu não acho a alma. Glória ao nome do Senhor. Bendita Deus da altura. Sai daí, sai daí. Sai daí, Lázaro. Glória ao nome do Senhor. Sai daí, Jeremia. Sai do buraco agora. Glória ao nome do Senhor. Bendita Deus da altura. Sai, sai, sai. Sai daí da onde você está. Porque eu preciso operar uma grande obra na vossa vida. Glória a Deus. Ah, irmãos e irmãs. Aleluia. Quanto mais nós pregamos, mais dá vontade de pregar. Glória ao nome do Senhor. Receba pela fé esta palavra. Receba pela fé esta porção. Receba pela fé o dom de Deus. Receba pela fé a multiplicação. Glória ao nome do Senhor. Receba pela fé. E agora o dom de Deus na vossa vida. Glória ao nome do Senhor. Bendita Deus das alturas. Oh, igreja. Dá glória a Deus. Dá glória ao Deus. Aleluia. Onde você está aí. Glória ao nome do Senhor. Bendita Deus das alturas. Dá glória mesmo, irmão. Dá glória. Dá glória. Dá glória. Aleluia. Chora. Aleluia. Fala em língua. Aleluia. Deixa Deus te tomar aí. Santo é o nome do Senhor. O Espírito Santo está passando aqui. O Espírito Santo está passando aí. Onde você está agora. Aleluia ao nome do Senhor. Esta live está sendo... Vista por muitos agora. E esta live será vista por muitos depois. Glória ao nome do Senhor. Vou fazer obra agora. E vou fazer obra depois. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está de pregar agora, irmão. Bendita o nome do Senhor. Alguém está dizendo assim. Senhor, eu vou me matar. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, bendita Deus das alturas. Eu vou perecer. Glória ao nome do Senhor. Só que o Senhor te diz por esta palavra. Depressão. Em nome de Jesus Cristo. Deixe o meu servo em paz agora. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vou modelar o organismo. Eu vou modelar a tua mente. E vou arrancar. Aleluia. Este mal que está na tua vida. Com raiz e tudo. Eu creio. Glória ao nome do Criador. Eu vou entrar na tua mente, meu servo. Eu vou entrar dentro da tua alma. Eu vou entrar na divisa da alma e do espírito. Glória ao nome do Senhor. Ai, que angústia terrível, Senhor. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, aleluia. Eu estou perecendo. Eu vou cair. Eu vou morrer. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te diz por esta palavra. Estou cortando o laço. Glória ao nome do Senhor. Meu servo, minha serva. Canta, canta com alegria. Louve com alegria por esta palavra. O Senhor pregou vida naquele dia. O Senhor pregou prosperidade para Maria. Aleluia ao nome do Senhor. Coisa nova está vindo ainda. Aleluia ao nome do Senhor. A depressão não vai te matar. A depressão não vai te jogar no buraco. Aleluia ao nome do Senhor. Senhor, eu não tenho mais vontade de nada. Senhor, eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais alegria. Glória ao nome do Senhor. Eu estou perecendo, Senhor. Eu estou morrendo, Senhor. Aleluia. Eu estou me esvaindo. Cada dia que se passa, a minha vida está indo embora. Aleluia ao nome do Senhor. Lázaro, sai do buraco agora. Glória ao nome do Cordeiro. Bendita é Deus da Natura. Sai deste quarto agora. Sai desta prisão agora. Aleluia ao nome do Senhor. Sai, Jeremia. Sai de onde você está agora. Porque o Senhor te prega por esta palavra. É vida e vida com abundância. Aleluia ao nome do Criador. Bendita é o nome do Cordeiro. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando comigo e com todos nós. Eu estou entrando com alegria. Eu posso entrar com alegria. Aleluia ao nome do Senhor. Receba alegria por esta palavra. Receba alegria por esta palavra. Aleluia. As boldas serão, aleluia. Já foram marcadas na tua vida. As boldas já foram marcadas na vida do irmão Alexandre. As boldas já foram marcadas na nossa vida, igreja. Glória ao nome do Senhor. Haverá festa. Haverá regozijo. Haverá animação. Haverá, aleluia, choro. Mas choro de alegria. Glória ao nome do Senhor. Pegue esta palavra, irmão. Pegue esta palavra. Agarra esta palavra. Sanda o nome do Senhor. E ora em cima dela a semana toda. Glória a Deus na altura. Senhor, tu falou. Aparece. Deus vai aparecer. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou. O Senhor falou. O Senhor falou que vai me libertar. Poderoso é Deus pra te libertar mesmo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem fé dentro do teu coração. Aleluia. O Senhor aparecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor aparecerá. Alguém está dizendo que não pode. Alguém está dizendo que não pode. Alguém está dizendo. Oh, isso é tudo besteira. Isso é tudo loucura. É verdade, né? Irmãos? Aleluia. Pra muitos nós somos loucos, né, irmãos? Pra muitos aí. Aleluia. Nós somos tudo meio debilóide. Meio, meio, meio. Aleluia. O nome do Senhor. A gente não bate muito bem na cabeça. Aleluia. Santo é Deus. Mas, irmãos. Aleluia. Você já imaginou? Aleluia. Quantos e quantos. Que foram barrados. Para de incomodar o mestre. O mestre não vai te ouvir. Cala a tua boca. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos. Muitos tiveram ousadia. Aleluia. O crente tem que ser ousado, irmão. O crente, irmão. Ele tem que ser corajoso. O crente, irmão. Ele tem que ser persistente. O crente. Aleluia. Alguém está dizendo no ouvido aqui. Para. Mas ele continua. Glória ao nome do Senhor. Alguém está dizendo deste lado aqui. Não adianta. Mas você continua caminhando. Glória ao nome do Senhor. Mas por que você não para? Por que você não peca? Por que você não deixa logo esse teu Deus? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque há uma fé dentro do coração. Há uma fé dentro da alma. Glória ao nome do Senhor. Há uma fé que não dá para parar. Não. Não dá. Não dá para olhar para a direita. Não dá para olhar para a esquerda. Não dá para olhar para trás. Não. Não. Não dá para olhar. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu tenho fé. Aleluia. Que eu vou gerar coisa boa. Glória ao nome do Senhor. Eu tenho fé. Ele está em toda altura. Que eu vou andar com os cestos cheios. Distribuindo para um. Distribuindo para o outro. Aleluia. Receba a visão por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Bendita a Deus na doutrina. Glória ao nome do Cordeiro. O Senhor vai encher o teu cesto. Aleluia. O Senhor vai encher a tua vida de coisa boa. Bendita a Deus. A ver a prova. Claro que vai dar a prova. Santo é o nome do Senhor. A prova anda conosco aí, irmão. Aleluia. Tem uma hora que nós passamos uma prova aqui. Tem hora que nós passamos uma prova lá. Tem hora que se levanta um gigante aqui. Tem hora que se levanta um exército lá. Glória ao nome do Senhor. É assim a nossa vida, irmão. Mas saiba de uma coisa. O nosso Deus, irmão. O qual nós servimos. Ele tem poder. Aleluia. De fazer o exército cair. De fazer o gigante cair. Aleluia. E atropelar quem precisar se atropelar. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Deus atropela alguém. Glória ao nome do Senhor. Ah, igreja. Bendita é Deus. As alturas. Se levanta na frente de Deus. Bendita é Deus. As alturas. Para impedir a obra de Deus. Para ver o que vai acontecer. Glória ao nome do Senhor. Bendita é Deus. As alturas. Ah, Deus. Tu não pode aparecer na vida deste homem. Ah, é? Deus vai lá e fecha a boca. Glória ao nome do Senhor. Deus vai lá e envergonha. Bendita é Deus. As alturas. Mas isso aí é bíblico? É bíblico sim, irmão. Vai lá. Glória ao nome do Senhor. Sennacherib queria acabar com o povo de Deus. Aleluia. Sennacherib queria destruir o povo de Deus. Aleluia ao nome do Senhor. Um anjo, irmão. Um anjo só. Aleluia. Foi enviado do céu. Glória ao nome do Senhor. Irmãos. E o exército de Sennacherib apareceu morto naquele dia. Glória ao nome do Senhor. Bendita é Deus. As alturas. Se prega a Deus por esta palavra aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Aquilo que se levantar contra ti. Toda tranqueira que se levantar contra ti. Contra a minha igreja. Glória ao nome do Senhor. Vai cair por terra. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Não adianta. Não adianta. Guarda bem este último recado. Não adianta. Aleluia. Acenderem velas aqui. E acenderem velas a curva. Meu Deus. Não adianta. Intentarem o mal contra o meu servo. Não adianta. Intentarem o mal contra a minha servo. Aleluia. Tu és meu. Da minha mão. Ninguém te tirará. Glória ao nome do Senhor. A árvore plantada. Aleluia. No meu jardim. Ela vai prosperar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, já era para ter acabado. Pelo irmão Alexandre. Aleluia. Essa palavra. Eu estou acompanhando aqui o horário. Já era para ter acabado. Pelo menos. Glória a Deus. Minutos atrás. Mas o Senhor está te dizendo. Está dizendo para todos nós. Ô meu filho. Ô minha filha. Glória ao nome do Senhor. Eu preciso fazer uma obra na tua vida. Eu preciso trabalhar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Eu preciso. Eu preciso de ti. Eu preciso que você saia de onde você está. Eu preciso que você saia. Aleluia. Irmão. Aleluia. Tem irmão aqui. E tem irmã aqui. Aleluia. Que está como aquela carroça. Sabe aquela carroça? Choveu muito. Glória ao nome do Senhor. Isso acontece muito interior. Não é isso, irmão? Lugares muito afastados. Na roça. E assim por diante. Aleluia. Está lá aquela carroça. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E está atolada. Glória a Deus. Está atolada. Glória ao nome do Senhor. No meio da lama. Ah, irmão e irmã. O Senhor está te dizendo aqui. Ó. Receba a minha palavra. A minha palavra está te empurrando. A minha palavra está te levando para frente. Glória ao nome do Senhor. Você não vai ficar no meio da lama. Você não vai ficar no meio da vergonha. Você não vai ficar confundido. Você não vai ficar. Aleluia. Nessa tripulação que você está passando, não. Eu vou dar um empurrãozinho. Glória ao nome do Senhor. Eu vou colocar. Aleluia. A tua carroça para andar. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Você precisa chegar aonde você precisa chegar. Irmãos. Os irmãos creem que o Senhor está me dando uma visão agora? Glória ao nome do Senhor. Eu creio. Essa carroça tem muita coisa boa. Glória ao nome do Senhor. Essa carroça está cheia de coisa boa. Santo é o nome do Senhor. Essa carroça vai alimentar a muitos. Tem muita coisa boa. Glória ao nome do Senhor. Você vai matar a... Mais uma vez o Senhor está dizendo aqui. Eu não sei que caminho é esse que Deus está tomando aqui. Eu não tenho a menor ideia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tem crente aqui hoje que tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa dentro de você. Aleluia. Que você não pode ficar onde você está parado. Aleluia. Você vai andar. Você vai. Aleluia. Você vai continuar a tua jornada. Parado você não vai ficar. Aleluia ao nome do Senhor. Bendito Deus. Ô parado que está ouvindo esta palavra hoje. Aleluia. Alguém mandou o link para você. Alguém falou desta live. Alguém falou desta sala de oração. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor está falando é para você mesmo. Aleluia ao nome do Senhor. O Senhor está falando contigo mesmo. O Senhor não te quer parado. O Senhor não te quer do jeito que você está. O Senhor está te falando hoje por esta palavra. Eu te quero andando. Eu te quero caminhando. Eu te quero falando das minhas misericórdias. Aleluia ao nome do Senhor. Guarda. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra dentro do teu coração. Guarda aquilo que Deus está mandando aqui. Deus está aparecendo. Com coisas novas na nossa vida. Glória ao Deus. Aleluia. Você vai chorar. Você vai chorar de alegria. Você vai chorar de contentamento. Essas lágrimas de tristeza hoje. Ela vai passar. Aleluia. Porque a minha palavra vai trabalhar na tua vida. Vai trabalhar na vida do irmão Alexandre. Vai trabalhar na vida de todos nós. Aleluia. Tenha fé dentro do teu coração. E o Senhor prosperará os teus caminhos na face desta terra. Esta é a palavra que o Senhor nos envia. Deus seja louvado. Agradecemos por uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Quem sentir de orar é só abrir o microfone aí. Levantar a mãozinha. Em nome de Jesus. O que é isso?